Fala, pessoal. Tudo bem? Professora Fernanda Franca aqui para te chamar para você adquirir o planejamento de estudos para o concurso EAGS-CEF 2025. Isso mesmo. Concurso da Escola de Adaptação à Graduação de Sargentos para a prova de enfermagem, de técnico de enfermagem, onde você pode adquirir esse planejamento de forma gratuita. Isso mesmo, sem pagar nada. Nós nos baseamos no conteúdo programático do concurso, do último edital, que está, inclusive, nesse momento, com as inscrições abertas. Nós queremos que você adquira esse planejamento com custo zero. Zero mesmo, gratuito. E esse planejamento é simples. Ele vem o conteúdo específico de português e o conteúdo específico de enfermagem. Então, dentro do conteúdo de português, nós temos alguns tópicos que estão aqui, que é para você estudar o tema, qual o dia que você estudou, você coloca ali, qual o dia da sua revisão. Você vai baixar esse planejamento e vai imprimir para que ele te ajude, te dê um norte para alcançar essa aprovação. Então, em português, toda a parte da bibliografia que, esses últimos anos, ano passado, esse ano, entrou no edital. E a parte específica de enfermagem, que tem bastante conteúdo para você estudar, a data que você estudou, a data que você revisou para te ajudar nesse processo de aprovação. Então, ó, vigilância epidemiológica mesmo, né? Tem um item gigantesco para você estudar. E aí você vai dividir as doenças para que você alcance esse processo de aprovação. Tranquilo? As bibliografias, dentro do contexto, da parte específica de enfermagem também. Fernanda, esse concurso da EGS, É um concurso muito extenso, muito conteúdo. Será que eu consigo estudar sozinha? Será que eu consigo... Você consegue até estudar sozinho. Mas você estudar de forma direcionada, com uma equipe te ajudando, vai te facilitar bastante. E é o que a gente mostra para vocês, que é o preparatório para a EGS-7, com aqueles principais conteúdos que estarão na tua prova. Você tem acesso por 12 meses e você pode estudar junto com a gente, com os professores super capazes e acostumados com o concurso público que vai te ajudar, tanto no conteúdo de português, quanto no conteúdo específico de enfermagem. Então, como é que eu faço para eu adquirir o preparatório? Lá no nosso site, francaraujocursos.com.br, você consegue. E também, para você adquirir o planejamento de estudos de forma gratuita, é muito simples. Clica aqui no link, entra no nosso grupo de WhatsApp, onde esse grupo, nesse grupo, nós enviamos diariamente o planejamento de estudos para vocês de forma gratuita. Isso mesmo. Você não vai pagar nada, você vai baixar, você vai imprimir e você vai estudar de forma direcionada para que você alcance a aprovação e a classificação para esse concurso. Tranquilo, galera? Muito obrigada pela participação de vocês e não deixe de aproveitar e pegar esse material que vai te ajudar bastante. doméstica. Obrigada pela participação Tchau, tchau, tchau. Obrigado.